Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como deixar a sua conta do aplicativo Kawai no modo público, mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, é bem simples, tá? Vamos então entrar aqui no aplicativo Kawai. Aqui gente, estou no meu perfil, aqui embaixo na primeira ferramenta no canto direito, tá? E aí, eu venho aqui em cima, neste símbolo de engrenagem, eu clico. E aqui gente, eu venho aqui em configurações de privacidade, eu clico. E aqui pessoal, eu tenho a opção aqui, usuário privado. Então a minha conta, o meu perfil está no modo privado, tá? Então, apenas meus seguidores podem ver minhas publicações, tá? Mas eu quero deixar público, então basta vir aqui em usuário privado, no canto direito, na bolinha onde está em laranja aqui, eu clico e pronto. Agora a minha conta está pública, tá? Qualquer pessoa pode me seguir, ok? E ver as minhas publicações. Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!